E aí e aqui Bia para que você fazer isso comigo Bia Nossa Senhora hein mano e a mano olha isso cara fez uma montagem eu cagando mano na moral velho para com isso galera mano porra velho pô mano aí ó mano ou para que ofender mano Gordo lixo vou comer teu cu aí os cara é foda aí Brunão não dá vou ter que dar multi-alto tá ligado não gosto disso mano mas aí eu tenho que me concentrar na gameplay tá ligado Bruneca que isso tem um trecho aqui viado grande e grosso parece até o velcas tá pensando o que rapaz vai ter que comer biscoito Ah mano a mina acertou o bagulho em mim agatou o útil aqui ó ela usou o demência demência como faz aquele item você fez o item errado você vai fazer aquele das Wards tá ligado mano agora já foi dicas Puta que pariu a como ela tem útil velho Ah mano de novo usou barreira usou barreira pode vim pode vim pra cá que ela tá tentando dar unha aqui vem vem pode vim pode vim pode vim pode vim e morreu ah eu também fui Eita por a velho que merda mano eles estão com sentinela aí tudo Brunão vai morrer fui solado acho eu tive que deixar vou pegar ele vou pegar ele vem 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 desce 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 Errou não acredito que eu errei essa skill vai dar merda só vai que é sucesso sai paul kids cala a boca tô indo vamo matar ela vamo matar ela vamo matar ela vamo matar ela cadê ela cadê ela aqui aqui ela tá sem mana tá sem mana você vai morrer a cara que merda lá como é que eles fazem isso eles tem visão de tudo que tá acontecendo cara tem tem eu tenho eu tenho eu tenho ah olha aqui cном oi oi aqui oi oi paul kids lixo linda bruna oi oi caralho caralho 무슨 taywood oi eo hi Tomei no cu, tomei no cu. Nossa! Só vaza, só vaza. Todo mundo vaza. Caralho, eu tô com um pelo de chana de HP, meu truta. Tô com um pelo de chana de HP, meu truta. Tô com o bigode do Hitler. Tô com o sovaco da palomba do seu ali. É um gajo! Pega do seu marrom cabelo, tá bom? Se ele for lá. Ó o Draven. Nossa! Nossa! Ok, god demais Draven, mano. Olha o nick dele também, Gordox e Mukha, né? Você é um god, Gordox e Mukha. Você é um god, moleque. Sai, Polkids! Menino novo! Brudão! Nós somos antigos no esporte, truta. O melhor recado é a pôr do time acabando essa pôr. Opa, aqui. Tá acontecendo ao vivo aqui. Acredito. Opa! Tomei no cu. Tomei no cu. Morri, morri, morri muito. Ai, é foda, velho. Ah, chegou a Lux. Cuidado com a Lux. Ah, o Gordox e Mukha agora mandou muito mal, velho. Galera, não empolga. Tô chegando com o Uch. Tem Uch, tem Uch. Eu também tenho. Então vai, 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 vai. Vamos pro sucesso. Ih, tomei no cu, velho. Foi. Tive que flechar, meu fruto. Pega, Brudão. Sumiu. Pegou, pegou. Pegou, é nosso. Não morreu. Vem, vem, vem. Ó, Lux. Vai tomar a Hadouk na cara. Lixo. Eu sou o Ciclopes do League of Legends, irmão. Tô sabendo. Vamos, 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 vamos. Eles puxaram, velho. Vamos lá. Vai, vai, vai. Partiu, partiu, partiu. Tô com o Uch. Tô com o Uch. Tô com tudo. É deles, mano. Pega eles na treta aí agora, mano. Vou flitar eles. Vou flitar eles. Tô bem, tô bem. Então vai, vai, vai. Ah, o Riven aqui, velho. Ah, ela cancelou minha Uch. Errou! Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. O Riven cancelou minha Uch, velho. É! Tô com o Uch. Ah, mas é o... Não, não. Me puxou. Ah, mano, a mina acertou tudo, velho. Quaseceu. Nossa! Ah, cara, sumi. Eu não entendi como eu sumi. Foi a Riven que me glitou. Ah, mano, tomei no con. Ah, já era. Fiz merda, fiz merda, fiz merda. Entregue aí. Sua Riven vai morrer. Nossa! E, Rito Gomes, ridículo. Morri, 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 morri. Morri, de novo. Não dá, os caras tão me pegando sempre, velho. Ah, ajuda ele aqui, ó. Ah, morreu. Mano, como é que a Lucks tem ult de 10 em 10 segundos, cara? Me explica. Tem segredo, gente. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Acho que a gente pode vencer essa luta. Gente, a Bane tá aqui atrás. Ah, os ozônias. Nossa Senhora! Faleceu. A Bane ficou aqui, ó, mano. Que acabou, gente. Tomara que a vida de vocês que me camparam e venceram seja bem melhor agora. Que vocês sejam felizes, né, velho? Tá caramba, velho. Se eu podia alegrar vocês, tô contente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.